Em lugar sombrio e nebuloso há Essa luz que passe a clara névoa O compasso seis por oito se esvai Pois perturbou o coração Cegamente sigo o que disser pra mim Desse pesadelo não sei o que é viver Só há destruição É possível vir estando aqui Pode seguir lá Ressoa a mim O céu mudou de cor Diz eu consigo lembrar Os egos vão subir no coração Que eu sei e busca por a vida Pois o mar é sangue e compadeça Deus Nesse labirinto areia Passo andar Quando esse zumbido vai parar o soar Meu coração está falhar Devo ouvir que tudo vende a desabar Não sabe o quão imprudente É tão triste estou Promessas tolas lhes Toda expectativa de se pôr Pode chegar lá Que estou a mim O raio de esperança nasceu Com essa canção O cérebro só vibrar No coração Que nas sombras perdeu A ar de Deus Teu nome é tu Sua Evita sem parar Oh meu A dor e dor Se mesclam com a paisagem Já tem dor Nem reconheço onde estou Pode chegar lá Pode chegar lá Ressoa a mim O céu mudou de cor Diz eu Consigo lembrar Os egos posso ouvir No coração Que eu sei e busca por a vida O céu mudou a desabar Seu nome é qual é God E a dor se mesclam com a paisagem Já tem cor Nem reconheço onde estou Ao vejo alto que o céu já foi Tchau, tchau